Hoje eu vim falar de K-pop, grupos femininos e masculinos e o mais bacana é que tem muita coisa hoje que eu não conheço e vou reagir pela primeira vez. Então se você gosta tanto de K-pop quanto eu, vem comigo! Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl e hoje nós vamos ver os últimos lançamentos de K-pop dessas primeiras semanas de janeiro, né? Vamos começar com o Iena, com o MV de Good Morning. Não conheço Iena, Iena, deve ser Iena, né? Mas vamos ver aqui do que se trata Good Morning. Já gostei desse visual aqui inicial do MV, esse vestido bonito, essa bota bonita. Vamos ver do que se trata isso aqui. Vamos lá, 3, 2, 1. Gente, o que está pegando? Senhor Jesus! Eu vou só diminuir um pouquinho a música porque eu estou achando que está muito alto. Celular tocou. É um mundo pós-apocalíptico. Ui, já gostei desse ritmo. Adorei esse outfit, olha. Gente, olha a galera dançando no metrô. Nossa! Gente, é um pesadelo. Gente, adorei essa pegada mais rock'n'roll e essa roupa gótica. Está tudo de bom. Amei. Já quero usar essa roupa. Gente, olha esses vocais. Adorei a voz dela. E esse cabelo meio rosa, meio preto. Gostei muito. Adorei esse refrão. E essa guitarra? Gente, já coloquei essa música na minha playlist. E essa espada? Um escândalo. Parece uma personagem de anime, né? Adorei esse conceito, gente. Olha esse efeito. Uau! Está muito animesco esse negócio. Estou gostando. Uau! Amei o MV. Gente, está tipo assim, está nevando dentro do metrô. E os dançarinos são monstros, é isso? E ela está lutando contra os monstros. Meu Deus. Monstros de terno, que fique claro. Olha, é muito fofinha, né? Gente, que conceito diferente, mas eu amei. Gente, amei essa bridge. Mas essa menina é bonita, né, gente? Nossa Senhora. Ai, que falseto maravilhoso. Olha esse agudo. Uau, gente. Olha os efeitos disso. Incrível. E esse vestido de jornal, né? Gostei. E a coreografia. Muito legal essa coreografia. Sabe que eu amei também, gente, o microfone dela, que também é rosa e preta, que nem um cabelo. Maravilhoso. Tudo combinando. Tudo combinando. Gente, mas que ritmo maravilhoso. Que guitarra, que vocais. Eu realmente amei esse conceito. Vamos continuar aqui com a mulherada. Agora vamos conferir Limelight com Tara. Também não conheço, tá? Vou conhecer agora aqui com vocês. 3, 2, 1. Deixa eu só ver como é que está o volume. Baixar só um pouquinho. Que trio bonito. Hum, aquelas músicas bem alegrinhas, bem levinhas. Essa é a pegada. Bem fofinha. Gente, amei esses brincos, essas joias. Esse detalhezinho aqui do cabelo. Gostei bastante. Elas estão planejando viajar, é isso? O que elas estão desenhando ali? Agora esse conceito passando a tarde com as amigas. Tem muitos MVs femininos assim, né? Eu acho bem legal. Olha esse ritmo do pré-refrão. Gostei. Gente, olha a harmonia das vozes. Gente, que coisa linda. Ah, gente. Dançando com as amigas. Que coisa fofa. Gente, apaixonantes, meninas. Meu Deus. Mil looks em um. Já senti que é bem chiclete essa aqui. Meu Deus, eu amei esse guarda-chuva. Quero esse guarda-chuva pra mim. Que céu lindo, né? Uma tomada muito bonita. Uau. Bem urbano, mas bem bonito o MV, né? Paisagens urbanas bem bonitas. Seul é um lugar lindo, né, gente? Dá licença. Uau. Que menina bonita. Tô amando as vozes delas, tá? Inclusive, eu acho que a junção das três vozes assim, a harmonia é linda demais. Bem talentosos. Gente, é uma letra assim, de amor. Bem fofinha. Repito, eu quero esse guarda-chuva pra mim. Se vocês acharem na Shopee, me deem o link depois. Tá louca. Olha esse vestido. Amei esse vestido. Nossa, que lugar é esse. Lugar bonito. Uh, gente. Virou ano novo. Do nada. Uau. Que fogos. Coisa linda. Acho que agora já vamos pro último refrão, hein? Amei isso aqui no rosto. Ah, elas estão num parque de diversões, é isso? Meu Deus, que bota linda. A bota dos sonhos. Eu quero essa bota também. Me dá muita vontade de dançar esse refrão. Muito fofinhas, sorridentes. Felizinhas. A gente vai beber um pouquinho d'água, que tá muito calor. Palavras que me hipnotizam, tarará, tarará. Realmente, tarará, tarará, me hipnotizou total. Tá, meninas? Só pra vocês saberem. Gente, lindas, fofas e talentosas. Eu não tenho nem mais o que dizer. Amei essa pegada leve e divertida. Continuando com mais Meninas Incríveis, nós vamos ver agora Nmix com Dash. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Gente, já começa com Dash. Já começa, sim. Me sentindo muito atacada. Uau! Forte. Impactante. Gosto. Um lugar bem obscuro e de concreto, assim, né? É uma prisão e elas vão querer fugir, é isso? Essa pegada listrada tá bem coisa de prisioneiro mesmo. Enfim. Gente, agora é uma casa de espelhos. Meu Deus. O que tá acontecendo nesse MV? A bomba é pra explodir e elas fugirem, é isso? Esse refrão. Nossa, gente, muito chiclete. Mas amei. Uh, olha esses vocais. Uh, uh, uh. Hum, gostei. Gente, mas elas tão no meio do mar, é isso mesmo? Caraca. Nossa, que vozes, meu Deus. Nossa, que linda. Linda. Divas. Vamos de zero a cem. Gente, é uma coisa meio The Flash, né? Que vai de zero a cem muito rápido. Eu gosto, assim, da atitude. Bem forte, né? Tipo assim, rap bem forte, escorografia bem forte. Gente, olha esse pavão do nada. Mudou completamente o conceito. Gente, que loucura! E olha essa bridge, gente. Amei esse ritmo da bridge. Nossa. Eu amei esse ritmo. Muito inesperado. Gente, a bridge é totalmente diferente do resto da minha vida. Mas eu gostei dessa mudança inesperada. Gente. Amei. Uau. Tem até créditos no final. Gosto muito de MV com crédito no final. Gosto. Olha esse baixo. Gente, e as letras vão se acumulando. Olha que maneiro. Gente, que crédito legal. Gostei muito dessa ideia de ir acumulando as letras. Caraca, muito maneiro. Tá vendo? Quando a MV é bem feita, até o crédito é bem feito. Gosto muito. Amei esse ritmo, gente. Enemix, vocês estão de parabéns, meninas. Muito de parabéns. Gostei muito disso aqui. Vamos passar agora para Seastar 19. No More, Maboy. Também é algo que eu não conheço. Vou reagir aqui pela primeira vez com vocês. Gente, mas é um MV muito curtinho, né? Tem só 2 minutos e 47. Vamos ver do que se trata isso aqui. 3, 2, 1. Uma coisa meio cowboy. Tô entendendo. Uma coisa meio bar. Uau. Dramático, né? Gente, mas é cowboy mesmo. Tô entendendo. Cowboy não. Cowgirl, no caso, né? Gente, e esses shortinhos? De couro. Uma loucura, né? Nossa, as transições bacanas, né? Gostei. Achei sensual, achei ousado. Né? Para padrões coreanos é bem ousado, mas para a gente tá tudo normal, né? Gente, mas tem uma jogatina ali no meio, tô entendendo. Gente. Shortinho na neve, ok? Adorei. Adorei as botas brancas. Gente, eu acho como elas são bonitas, né? Uau. Gente, esse ritmo me lembra muito alguns sucessos da década de 90. Vocês estão sentindo isso também? Tô sentindo uma coisa bem nostálgica. Gente, mas elas poderiam tranquilamente ser uma do Pão Sertaneja, não é não? Total. Amei esse cabelo dessa menina que tá meio louro, meio castanho. Achei lindo. Olha essa coreografia, que escândalo. A coreografia interagindo com a mesa, né? Gostei muito. Desperdi essa bebida assim, gente. Gente, olha ela sensualizando em cima do touro mecânico. Uma loucura. Gente, eu não sei porquê, mas tem alguns cenários aqui. Esse cenário aqui, eu não sou de pausar, mas eu preciso só pausar rapidinho. Eu preciso pausar. Só pra ver se eu não tô doida. Esse cenário que elas estão aqui, que tem essas paredes assim. Essas paredes assim, subindo, que parecem ser umas escadas lá pro segundo andar. Me lembra muito o MV de Pluto, do X-Generation Heroes. Não parece que foi gravado nesse mesmo lugar? Eu vou dar uma olhada no Pluto depois, só pra ver se é esse lugar mesmo. Mas tá com muito cara de ser o mesmo lugar. Gente, enfim, coisas que a gente acaba se ligando, porque a gente vê o MV de tanta coisa. Muito provavelmente foi gravado no mesmo lugar. Eu não duvido que tenha sido gravado no mesmo lugar, não. Mas vamos lá. Vamos continuar com o MV. Gente, foi só uma observação. Mas esse MV tá lindo, tá? Eu amei esse cenário assim de neve. O cenário meio call girl. Gostei muito desse conceito. Elas tão lindíssimas e muito talentosas. Gostei muito da coreografia. Lindíssimas. E pelo que eu sei, elas são antigas no K-pop. Elas tão retornando agora, né? É o que eu nunca conhecia mesmo. Gente, mas ela arrasou muito no Toro Mecânico, né? Só de sacanagem também eu vim conferir agora o X-Generation Heroes Pluto. Pra ver se é o mesmo set. E é o mesmo set, gente. Você tá vendo como é que o negócio aqui do lado sobe. Tem duas luminárias ali em cima. É o mesmo lugar. Eu sabia que era o mesmo lugar, gente. Meu olho não falha. Meu olho de K-pop era muito aguçada. Muito águia. E, gente, assim. Já gravei vários vídeos de react agora em janeiro. E o que eu sempre falo? Nós vamos ter muito atins aqui no canal em janeiro. Não é mentira. Por quê? Porque já tem mais uma canção para vermos aqui. Do Atiz, que se chama Youth, né? Outra subunite aqui. Vamos lá, então, ver isso aqui, gente. Ai, meu Deus. Será que meu coração aguenta? Vamos ver esses meninos aqui. 3, 2, 1. Mais um MV para nos deleitarmos com esses meninos maravilhosos e talentosos. Quero ver muito Youth, gente. Tô aqui. Pensa. Ai, esses dois, gente. Para. É muita beleza, gente. Muito fofinhos. Olha essa bateria. Mas ele tá machucado. O que aconteceu, gente? O que eu fiz de errado? O que tá acontecendo? E essa máscara? Que coisa misteriosa. Lindos, né? Amei esse casaquinho peludinho. Ai, ai. Que vocais. Lindo, lindo. Esses casacos de couro tão uma loucura, né? Mas o que que tá acontecendo aqui, gente? Tá rolando um negócio pesado aqui, só não sei o que que é. Amei o ritmo. Gente, a voz desse menino. A voz desse menino é a coisa mais linda, mais profunda. Ele ficou bem de óculos, né? Olha esses efeitos dos vidros. Nossa. Gente, o que é essa dupla, né? Meu Deus. Não, eu preciso só pausar pra comentar uma coisa com vocês, tá? Já volto no MV. É muito rápido. O Yunho, que tá lá no clipe que a gente tá assistindo, ele tá nesse dorama aqui chamado Imitation, tá? No Viki. Assistam, por favor. Inclusive, um outro idol. Aliás, esse dorama aqui é cheio de idols, tá? Só pra vocês saberem. E é musical. Eles cantam e dançam o tempo todo. Então, assim, eu super recomendo isso aqui. Imitação, Imitation. No Viki. O Yunho tá aqui, tá? Só quis interromper pra fazer esse pequeno comercial aqui. Sobre esse dorama aqui é muito bom. Mas agora eu vou voltar pra MV de novo, tá? Vamos retornar aqui. Foi só um comercial muito rápido. E ele, inclusive, tá atuando muito bem lá no Imitation, tá? Lindo. Yunho é muito bonito, né? Olha essa coreografia. Olha a mole molência, gente. O que é isso? Ah, não faz isso com o carro, nem com a guitarra, por favor. Olha a interpretação. Olha. Olha. Adoro coreografia no chão, vocês sabem disso. Uau, Yunho. Cristo Rei. Gente, agora tá pegando fogo. Tá pegando fogo a casa. Gente, que profundo, né? Gente, eles dançando e a casa, ela pegando fogo como se o Márcio tivesse acontecendo. Ok. Uau. Gente, que babado, né? Essa dupla não é brincadeira. Gostei bastante, tá? Achei bem bacana o ritmo. E muito bonito o MV, né? E por último, mas não menos importante, nós vamos conferir aqui o MV Umbop do Rui do Pentagon. Gente, assim. Umbop que não é um Umbop do Hanson, tá? Acho que só quem vai entender essa piada é quem tem 40 anos de idade que nem eu, mas tudo bem. Vamos lá então, gente. Mas esse MV tem quase 5 minutos, é isso mesmo? Nossa Senhora, vamos lá então. Vamos ver isso aqui. Já tô curiosa. Que roupa colorida, né? Gente, a gente tá muito quente. Desculpa, mas eu tô pausando toda hora aqui pra poder beber água que tá complicado. Gente, adorei esse tom de rosa do cabelo dele. Amei. Esse verão tá muito quente, gente. Hidratem-se, por favor. Tá rolando uma festa e ninguém me convidou. Ou então tá rolando uma festa e eu tô aqui querendo dormir. O que ele tá pensando? Ah, tá com fome, ok. Ele pediu o que? Gente, olha esse hambúrguer, gente. Se revoltou. Uma coisa meio estilo, meio Didi Fúria? Que isso, gente? Olha isso. Gente, para. Uau. Hum, bop. Gente. Sem palavras. Vocais. Primeiro lugar, vocais. Tá? Segundo, uma energia. Tão lá em cima, que já me deixou de bom humor. Gente, que loucura esse MV. Que superprodução esse MV, né, gente? Vocais. Ah, quase morrer. É. A vizinha tava fazendo festa e ele agora fez a própria festa dele. Invadindo a casa do cara pela televisão. Como assim, gente? Ninguém sai da tela do meu computador pra me visitar aqui em casa. Que coisa, não? Olha a roupinha, gente. Parece muito aqueles vídeos de ginástica da década de 80, né? É muito isso. Gente. Mãozinhas. Palmas. Uau. Essa coisa é meio década de 70, tô entendendo. Meu Deus, que vocais são esses? Meu Senhor. Tô muito chocada com isso aqui, gente. É muito talento. Muito nostálgico. Meu Deus, agora ele foi pra lua. Ok. 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 Moonwalk, literalmente, né? Tipo, moonwalk andando na lua mesmo. Literalmente. Gente, que me vi colorido, que me vi iluminado, que me vi animado. E esses vocais não tão pra brincadeira, não mesmo. Uh-uh. E essa guitarrinha no final. Mil figurantes nesse MV, né? Uma loucura. Gente, gente. Gente, gente. Achei extremamente divertido. Extremamente fofo esse MV. Olha ele dançando na tela verde. Meu Deus, até os... Até os caras ali super animados também. Olha lá. Ai, gente. Que engraçado isso. Meu Deus, olha o câmera bem rebolando. Maravilhoso. Que equipe animada. Que MV animado. Tô gostando muito disso, gente. Gente, assim, o que eu tenho a dizer? A única coisa que eu tenho a dizer é que trabalhar se divertindo é a melhor coisa da faça da terra, né? E realmente parece que todos esses grupos, é... Nossa, eles se esforçam muito, né? Eles se dedicam muito pra sair tudo perfeito. Mas com certeza, durante as gravações desses MVs, deve ter muita diversão também, né, gente? É isso que é importante, né? Então é isso. A gente vai ficando por aqui com essa super animação, né? Tipo, um ânimo lá em cima mesmo, né? Então é isso, tá? Um super beijinho e tchau, tchau.